Augusto Castro, vamos ouvir as palavras da vereadora Vilmacia Oliveira Bom dia a todas, bom dia a todos É momento de muita felicidade estar aqui, neste momento prefeito Junto com a gestão municipal, com a câmara de vereadores Aqui tem diversos vereadores que também sonham com isso Com a Itabuna transformada, todos os vereadores aqui Eu acho que isso é muito importante A gente está aqui com muita alegria porque a gente também sonha com a cidade melhor E se a gente sonha com a cidade melhor, a gente sonha com os bairros melhores Que é onde o povo está, é o bairro Nós aqui quero agradecer a presença de Rodolfo, a presença aqui do pessoal da JBC Os comerciantes, eu acho que é importante a gente fazer esse diálogo com a população Que vai receber a obra prefeita A gente tem batido na tecla dizendo para o prefeito fazer a escuta com a comunidade Porque se constrói realidade, se transforma a partir de ouvir a comunidade Então isso é importante, nós que estivemos aqui também fortalecendo esse sonho Que é o sonho da comunidade do Conceição É ver esse ambiente aqui requalificado Tivemos diversas reuniões também no sentido de fortalecer e garantir essa transformação aqui Nós estivemos aqui na praça diversas vezes com a nossa engenheira do coração Que também é servidora pública Leila, que está também na frente dessa acelera Com também a secretária Sônia A gente conversou aqui também com as representações da igreja Porque prefeito é um anseio De todos aqui dessa comunidade É ver esse ambiente requalificado Porque praça, gente, ela não é para ser jogada, deixada as praças Praça é um ambiente de convivência É um ambiente de convivência E eu fico muito feliz, Sônia, quando você diz Que essa praça aqui vai ter também o dedo a digital Das pessoas que vivem aqui nesse bairro E nessa praça aqui Como é exemplo dos taxistas Foi fruto desse recuo que vai ter Foi fruto da escuta no dia que nós estivemos aqui com a secretária Sônia E com Leila Esse recuo pra eles ficarem mais à vontade aqui na praça de táxis Então isso é importante Eu acredito que o que importa é isso A gente transformar a cidade E baseado no anseio da população Então, portanto, agradecer Nós tivemos também um pleito, prefeito, aproveitar Que a gente é dessa forma Eu fui construída, fui forjada dentro do movimento de luta De garantir direito pro nosso povo, pro trabalhador E, consequentemente, para uma sociedade melhor Uma Itabuna melhor Porque eu sou também daqui Moro aqui há mais de 30 anos Aqui na cidade de Itabuna A gente sabe que Itabuna precisa dessa aceleração mesmo Porque a gente tem aí muitas demandas reprimidas Em diversos segmentos do nosso povo E até um programa Onde praticamente todos os dias O prefeito assina Assina obras, né? Pra gente acelerar Pra gente mudar a transformação da nossa cidade De infraestrutura, de bairro, de asfaltamento De requalificação de praça Isso é importante E nós precisamos acreditar Continuar pulsando esse sonho de transformação Porque é a esperança É o sonho que nos move a dar passos pra frente Então, já que a gente está tendo uma gestão que tem essa sensibilidade O prefeito que quer devolver um equipamento com uma praça Para os moradores daqui do Conceição É importante que a gente fortaleça Que a gente nutra cada vez mais esse sonho Para que esse prefeito continua Com essa responsabilidade e sensibilidade De melhorar a nossa cidade Nossa cidade, ela tem uma capacidade gigante É uma cidade solidária Que acolhe diversas pessoas Eu que sou de outra região Estou aqui há quase 35 anos Então, acolhe Foi aqui que eu construí a minha vida Que eu me casei Que eu tive filho Que eu entrei no serviço público Que hoje sou referência Dentro do serviço público Que a gente também luta Pelo serviço público de qualidade Que é a nossa responsabilidade Fazer o equilíbrio das condições de trabalho Valorizar o trabalhador Mas ofertar dentro dos equipamentos públicos Um serviço de qualidade Com acolhimento Com escuta Com respeito Ao nosso povo Porque o mais importante Numa cidade Chama-se Não é concreto Chama-se gente É povo Que tem sentimento Que tem história E nós precisamos Respeitar a história das pessoas E considerar E você, prefeito Senhor, desculpe Aqui, trazendo a requalificação Dessa praça O senhor está considerando A história desse povo Muitos idosos que ficam aqui Batendo dominó Muitas pessoas que ganham pão aqui Que eu já tomei café Que tem uma barraca Que a gente toma café Os comerciantes Tem padaria Tem diversos comércios A comércio aqui Neste bairro Que é um bairro central Então é importante Que tenham um olhar Do poder público Então eu só tenho a agradecer A gente tem gente do sindicato Que é diretor Que mora aqui Temos quatro pessoas Que a gente fez lá na areninha Agradecer a agradecer Agradecer a Rodolfo E todos aqueles Que o pessoal aqui De Bob Que nos ajudou também Conversou Desde a época Que Ninho era ainda Um presidente A gente já estava sonhando nisso Mas graças a Deus E agradecer Assim toda a gestão Em especial o prefeito Agradecer a Cama de Vereadores Que não tem medida De esforço também Para fortalecer Essa transformação Que a gente percebe Aqui na nossa cidade Então um abraço E vamos seguir Fires e fortes Na luta Entre os pequenos A bunda melhor e acolhedora Essa é a vereadora Vilma C. Oliveira A mulher filha